Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que você tenha um excelente final de semana e amanhã tem jogaço Palmeiras e Grêmio, Grêmio e Palmeiras. Bom, galera, eu quero começar esse conteúdo falando sobre Wanderlei Luxemburgo, né? A evolução do trabalho de Luxemburgo já está sendo demonstrada, regularidade, evolução tática, tudo que a gente já pedia. E eu quero mostrar um trechinho e fazer três observações. Senhores, quero que vocês analisem também três coisas nesse trechinho de um vídeo da TV Palmeiras de uma pré-eleção do jogo de quarta-feira contra o Bolívar. Então assista aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos ganhar, engraçado, né? Todo mundo achando que a altitude vai tirar a nossa vitória. Nós vamos ganhar. É só nós jogarmos naquilo que eles levam de vantagem no jogo desde que eles fazem aqui. É só nós estarmos atentos a isso. O que eles fazem? Porra, você pode ficar marcando lá? Não pode marcar, tem que marcar o quê? Um metro e meio, dois metros pra trás. Mas não dá, se for esse cara, cara, tem que estar sendo o quê? O marcando o dovinha, o Marco Rocha e o Vinho, o que tem que estar marcando? Por trás pra não ter bola o quê? Longa. Então você inibe o que faz eles ganharem aqui, que é a altitude que eles tiram pro vento disso. Usar a velocidade do Rony, que é o velocista que tem ele, o Edson, jogador de velocista, cara. Usar essa velocidade. Chuta! Abriu, cara. Abriu ali. Eu até brinquei antes com o Cachuca, né? Com o Rafael, com o Gabriel. Mas baseada. Abriu. Mete a porrada pro gol. Porque ela faz isso, ó. Ela muda de direção. Não tem jeito. Ela muda de direção dele. Pega de Cachuca na bola porque eles vão chutar contra nós. É isso aí, torcedor. Vamos lá fazer essas três observações? Vamos começar. Ele cita o lance dos laterais. De jogarem um pouco mais distante dos outros laterais. Para quando a bola for lançada, for alçada, eles terem tempo pra antecipar e fazer uma jogada de contra-ataque. E foi o que aconteceu até mesmo no primeiro gol. Segundo, ele fala, vamos usar a velocidade do Rony, do Wesley. O Wesley não entrou, mas usamos a velocidade do Rony muito no jogo. Tanto que ele foi eleito o melhor jogador da partida. E aí, o que aconteceu? Sofremos o pênalti. E terceiro ato. Arrisquem de fora da área. Chutem, chutem. Gabriel, Zé Rafael. E o que aconteceu? Até ele brincou com um chuta-chuta. Ocasionou o segundo gol do Palmeiras. Então, assim, o Vanderlei Luxemburgo, ele dispensa comentários. Ele é um belíssimo técnico. O problema é que ele estava sendo muito teimoso. A gente relembrava um pouquinho os tempos ruins de Felipão. Então, se ele fizer arroz com feijão, né? Quando ele estava insistindo em um ataque sem o Wesley. Insistindo em um meio-campo com o Bruno Henrique. Agora, ele está colocando a molecada da base. É isso que a gente pede. Evolução tática. Jogando no 4-4-2. Mudando durante a partida. E é isso, Lucia. Na cabeça, na tática, você é melhor que qualquer um de nós. Isso você dispensa comentários. Entra na cabeça do atleta. Vai pra cima. Porque você é monstruoso. Se fizer o arroz com feijão. Eu tenho certeza que só de entrar na cabeça do jogador taticamente em campo. O resto vem. Bom, galera. Eu também quero falar de uma coisa aí que aconteceu. Que pra mim é inacreditável. Inacreditável. Ontem foi determinado que a volta dos públicos nos estádios será feito um teste pelo jogo do Flamengo. Pera aí. Por que jogo do Flamengo vai fazer teste? Teste por quê? Primeiro. São duas coisas. Vai voltar a torcida já no estádio? Beleza. Se você é a favor, eu respeito. Mas se tiver que voltar a torcida no estádio, vai ter que voltar pra todo mundo. Certo? Por que que só para o Flamengo que está desesperado por receita? Por sócio torcedor? Não, 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 não. Totalmente errado. E o André Sanches, ele até comentou, falou que se não voltar pra todo mundo, o Corinthians não entra em campo. Olha, eu acho que muita gente vai se irritar agora, mas eu vou falar pra vocês. Pela primeira vez na vida, o 2020 está tão estranho que pela primeira vez na vida eu concordei com o presidente do Corinthians. Porra, tá de sacanagem? Se tiver que ter jogo com torcida, tem que ser pra todo mundo, por que só pro Flamengo? Não, não tá certo isso aí, não. Fazer teste, 30%, um terço da capacidade. Não, não, não. Se tiver que fazer teste, tem que fazer pra todo mundo. E eu espero que a diretoria do Palmeiras e dos demais clubes também se pronuncie quanto a isso. Ah, tá de sacanagem. Bom, enfim, e eu também quero falar sobre Patrick de Paula e Gabriel Verão. Eles são os próximos a vestirem a amarelinha. Talvez não na principal, mas isso é só questão de tempo, torcedor, isso é só questão de tempo. Porém, eles serão convocados pelo Jardini, né, o técnico da seleção de base, isso é fato. Então nós também, talvez em dezembro, a gente não tenha as datas ainda dos jogos da pré-olímpica, né, mas também perderemos jogos com Gabriel Verão e Patrick de Paula, que são jogadores imprescindíveis. Os outros quatro já convocados, Gabriel Menino, o Everton, Vinha e Gomes. Então totalizamos aí, no final das contas, a não ser que Danilo também, ou Wesley, seja convocado para a pré-olímpica, mas são seis jogadores certos nas seleções, seja de categoria de base, seja principal. É o Palmeiras fazendo a sua categoria de base, uma categoria de base de seleção, isso. Então se acostumem, porque de agora em diante, muito palmeirense vestirá a amarelinha, queira a gente gostar ou não. Tamo junto, galera, um excelente final de semana, se inscreva se você não for inscrito e deixe seu like para fortalecer. Um abração! Tchau! Tchau!